Olá, pessoal. Boa tarde. Então, Bob gosta de ficar com a mamãe dentro de casa quando tá chovendo. A mamãe vem cá com ele. Vai vem cá. Vai vem cá. Não, pô. Oh, meu Deus. Compulga, Bob. É pulgo ou é sujeira? Hein? É pulgo, carrapato. É sujeira. Vai tomar um banho. Não está frio, está chovendo. Como é que você quer tomar banho nesse frio? Tem que esperar a chuva passar, tá bom? Não vai fazer bagunça aí, não. Não pode mexer aí. Você quer olhar a chuva? Então, vem olhar a chuva. Vem, aqui. Vem cá, olhar a chuva. Aqui, mamãe. Olha a chuva aqui, ó. Fica aqui. Olhando a chuva. Bob, olha a chuva aqui. A mamãe está chamada. Aqui, ó. Isso, gente. Olha ele olhando a chuva. Ele que está assim, pendurado, olhando a chuva ao rabo. Ah, a chuva, meu amor. Está chovendo, mamãe. Não pode ir para lá, não. Ó. Está chovendo. Sabe? Só para ver a chuva. Ah, daí dá para você ver. Você alcança o murinho, né? Você não alcança o murinho. Não é, meu amor? Está vendo a chuva? Estou vendo a chuva, mamãe. Está abusado, gente. Essa Bob é abusado. Olha aí como é que ele fica. Hã? Acosta o focinho do murinho, ó. Ó, ó. Que lindo de mamãe esse menino. Aqui, olha a chuva, chuva. Chuva, chuva, chuva. Está olhando a chuva? Eu estou. Estou ali para a chuva, mas não pode. Não pode ir para a chuva, senão fica rechureado. Não pode ir para a chuva, né? Orelhinha. Orelhinha da mamãe. Chuva, mamãe. Chuva. A chuva, seu Bob. Sobe aqui para ver a chuva. Sobe? Quer subir, não? Não quer subir, não? Ah, não quer ver, não. Não quer ficar aqui picando com a minha mãe. Porque você gosta de ficar com a sua mãe. Olha, gente, como é que ele é sem vergonha. Olha como que é desse menino é sem vergonha esse menino. Olha esse menino. Sem vergonha. Está agarrado o tempo todo com a mãe dele, né, Bob? Sim. Minha mãe tem que ficar agarrada com a minha mãe mesmo. Deixa eu te explicando. Não, não. Não estou sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha da mãe dele, esse menino. Sem vergonha da mãe dele. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Eu vou brincar, meu filho. Eu vou brincar. Eu vou brincar. Aí não. Melhor você vir para cá, hein? Está arrumando ideia. Vamos para cá. Vem, Bob. Aqui, ó. Vem cá ver a nossa. Bob. Seu... Oxi. O que é isso? É uma mosca? Cadê seu topo de bolo? Gente, o Bob está com 9.900 inscritos. Está faltando pouco para a gente perder o 10K. Aqui, gente. O topinho do bolo dele. O aniversáriozinho dele. Que ele fez dia 26. O Bob fez. Quatro aninhos. Ó. Topinho que lindinho. Aí, mamãe. Você viu foto. Fez um bolo. Não foi, meu amor? Você gostou do seu topo? Você achou bonito? Segura aqui. Isso. Não leva para fora, não. Não estraga o seu topo, não. Bob. Bob, não. Não é para estragar. Bob. Não é para estragar, não. Não pode estragar o topo. Não. Mamãe fez o topo e vai guardar. Vou guardar o topo. Ops, menino. Faz isso, não. Gente, continuar curtindo. Curtindo, comentando, se inscrevendo, tá? E dando sua opinião aí nos vídeos. Boa, Bob está destruindo o topo dele, gente. Vou encerrar o vídeo para tentar pegar o topo. Beijo. Tchau.